A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Impressionante, infinito, usado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Impressionante, infinito, usado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor tentou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Traz luz para sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Derruba muralhas Traz luz para sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Amém, amém, então. Deus te abençoe.